A aula hoje vai ser sobre modelo de proposta, ou o melhor modelo de proposta de CFTV. O modelo de proposta é extremamente responsável pela aprovação do orçamento. E quando tu manda aquela lista de preço, cara, que lá tá condicionado somente a relação de equipamento. E pouco a segurança, pouco a referência sua, pouco a realmente a solução que você tá entregando pro cliente. E esse modelo de proposta que eu vou te ensinar hoje, que é o modelo de proposta STF, resolve a maioria desses problemas, organiza de uma forma lógica a apresentação dessa proposta. Pra quê? Primeiro, pra que você não escute mais aquela história de que teu orçamento tá caro. Então, da forma com que ela é apresentada aqui, que você vai ver até o final dessa aula, a gente já elimina um pouco esse problema do tá caro. Por quê? Porque o cliente vai entender exatamente, vai ter referência do que você tá apresentando pra ele. Segundo ponto importante. Você vai se tornar a referência nesse orçamento, a referência nesse projeto. Pra que que isso é importante? Bom, muitas vezes você vai lá apresentar e o cliente vai precisar 2, 3 orçamentos, 4, 5, dependendo da situação. O que que é o importante? Com esse modelo de proposta, com essa apresentação, você vai se destacar. Você vai se tornar referência. E você se tornando referência, o que que acontece? Ele até pode ter um outro orçamento mais barato, alguma coisa assim, mas você vai ter a chance de negociar. Você vai ter a chance de dizer pra ele o porquê que o teu concorrente tá mais barato. Qual que é a diferença entre a tua proposta e do teu concorrente? Então, o que que vocês vão ver hoje aqui comigo? Vão ver essencialmente esse modelo aqui, que é o modelo de proposta STF. STF não é de Supremo Tribunal Federal. STF é de Solução Técnica e Financeira, tá? Então, eu vou te mostrar aqui, principalmente hoje, como desenvolver essa proposta pra que o cliente entenda a tua proposta, entenda o que que você tá entregando pra ele, beleza? Então, vamos lá. Normalmente, deixa eu só botar na tela aqui pra vocês, né? Normalmente, o que acontece? Bom, quando o cliente pede um orçamento, eu tenho certeza que a grande maioria, quem ainda não conhece esse modelo, acaba fazendo um orçamento similar a esse que tá aí na tela, né? Que até o primeiro ali, esse daqui do canto, esse daqui onde tá mais perto ali do OK, né? Então, no lado esquerdo da tela, né? Esse dali, inclusive, sai direto de um sistema, de um RP de Segurança Eletrônica. Outra aqui, a galera vai lá, monta uma tabelinha. Outra aqui também, ainda escreve uma coisinha. Normalmente, algo em torno disso daí, tá? É muito difícil alguém fazer uma proposta muito difícil, muito diferente disso daqui. Isso aqui é o mais normal, né? Eu acredito que muitos de vocês, quem ainda não conhece o modelo de proposta STF, tá fazendo alguma coisa assim. Qual que é o problema disso daqui? Antes de a gente falar sobre o modelo, qual que é o problema disso daqui? A única coisa que o cliente consegue entender nesse modelo de proposta aqui é o preço. Por quê? É o que tá listado aqui. Então, tu vai ter uma relação de produto e preço. Relação de produto e preço. Esse modelo aqui do canto, né? Que tá mais perto de mim aí na tela de vocês, ele até tem alguma descrição. Mas no final, o que conta pra ele é preço também. Ele tá totalmente focado em preço. Então, aqui a grande maioria coloca marca e modelo de produto ainda. O que que acontece? O cliente ainda tem condições de pegar isso daí, ir pra internet e fazer um leilão contigo. Começar a falar, tá caro, porque eu vi lá na internet, portanto. Eu vi lá na internet, portanto. E aí começa aquele leilão. Aí começa aquela exploração. E nesse modelo de proposta STF, a gente trabalha com cinco momentos diferentes. Cinco etapas diferentes da proposta. Quais são essas etapas? A primeira etapa é a etapa de consciência. É uma etapa onde a gente vai deixar o cliente consciente das dores que ele pode ter. Inclusive, algumas dores que ele nem sabe. Então, na sequência aqui, a gente tem consciência, solução técnica. A solução técnica, o que que é? É o que resolve aquela dor que o cliente tem. Pô, ele tá com medo de ser assaltado. Ele tá com medo de ter alguma perda. É isso daí que a gente vai trabalhar. Então, aqui a gente vai trabalhar a solução dessa dor que ele já conhece. Na sequência que você vai fazer uma apresentação da empresa. Pra que que serve essa apresentação da empresa? Pra mostrar pra ele que você é capaz de entregar essa solução. Então, a gente tem a solução, a dor dele. A solução que resolve essa dor dele. E aqui você vai se apresentar como sendo a empresa que resolve isso daí. A gente vai falar mais à frente. Eu vou detalhar isso daqui. Na sequência, solução financeira. O que que é a solução financeira? Como que eu vou viabilizar pro cliente comprar isso daí? Por quê? Não adianta eu ter a melhor solução. O cliente realmente querer essa solução. Mas ele não ter como pagar. Então, aqui a gente vai trabalhar uma solução. Vai criar parcelamentos, vai criar alocação, comodato. O que for necessário pra que realmente eu consiga entregar essa solução pro cliente. E no final, o aceite. O que que o aceite? Ele dando ok. Ele fazendo aprovação. E o aceite, ele é uma oportunidade de você quebrar a objeção do cliente. Por quê? Porque você vai estar apresentando ela. Apresentando a solução técnica. Cliente, isso daqui que eu te apresentei faz sentido? Isso daqui resolve essa dor que você tem? Resolve. Se ele acha que não, eu vou trabalhar até quebrar essa objeção. Na sequência, vou fazer a apresentação e vou mostrar que a minha empresa está capacitada pra atender ele de acordo com as necessidades. Mostro os entregáveis. Mostro tudo que eu vou entregar pra ele junto com essa solução técnica. Na sequência, eu dou a solução financeira. Ó, essa condição de pagamento aqui que eu tô te apresentando é ok? Então, eu tenho a solução técnica. Solução financeira tá ok? Você consegue arcar com esse investimento aqui? E aqui a gente vai trabalhar, tipo, em 12 vezes, 6 vezes, 10 vezes. Tem outras aulas aqui no canal falando sobre isso daí, tá? Se tudo isso passou, ele só precisa dar o aceite. Tipo, qual a objeção que ele ainda vai ter nesse momento? Se a solução técnica funcionou, se a solução financeira funcionou. Então, o aceite é o momento de você realmente efetivar a venda, tá? Então, vamos lá. Vamos falar da primeira etapa. Então, a primeira etapa dessa proposta, eu vou trabalhar pontos de atenção do cliente. O que são esses pontos de atenção? São pontos que o cliente deve observar nos meus concorrentes, principalmente. Então, aqui o que eu coloquei? Definição de equipamentos a partir de um levantamento técnico. Essas observações aqui, você pode colocar de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua necessidade. Ele pode variar, tipo, de pessoa física para pessoa jurídica. Então, aqui são várias situações. O que eu botei nesse modelo aqui? Botei quatro. Definição dos equipamentos a partir de um levantamento técnico. Por que isso? Porque a gente vai lá, faz um levantamento e determina quais são os equipamentos. Aqui, o que acontece? A gente elimina aquele concorrente que não quer sequer ir lá para fazer o orçamento. Na sequência, eu bato aqui num negócio que é extremamente, como que eu vou dizer, extremamente complicado, né? Mas lei é lei. Então, assim, perante a lei, toda empresa de segurança eletrônica precisa ter registro. Ou no CREA ou no Conselho Federal Técnico. Ponto final. Toda empresa precisa ter. Ah, Wagner, eu não tenho. Se você realmente quer ser uma empresa conceituada, uma empresa referência de segurança eletrônica, você precisa ter. E eu menciono aqui. Estabelece que a empresa executora está habilitada e é responsável para a execução do projeto, não causando, assim, nenhum risco para o contratante. Então, isso daqui, para quem realmente está habilitado, e se não está, você já deveria estar, é um baita diferencial. Porque quando o cliente for procurar uma empresa, o que ele vai fazer? Pô, tu tem registro no CREA? Tu tem registro no Conselho Federal Técnico? Só aí você já vai eliminar uma porrada de empresa. Pô, a minha empresa está registrada, habilitada e capacitada para executar serviços de segurança eletrônica. Qualquer concorrente pé de chinelo, ficou para trás. Nesse exato momento ele ficou para trás. Qualquer concorrente que não tem essa consciência, ficou para trás. Próxima etapa. Na próxima etapa a gente vai falar sobre a solução técnica. Sobre o que a gente vai fazer para esse cliente. Aqui vem um grande diferencial. Colocar elementos visuais. Por que elementos visuais? Para o cliente, ele precisa entender o que você está entregando. Ele precisa entender qual que é o teu projeto. E quando a gente simplesmente lista, quando a gente simplesmente coloca lá a câmera, 2 megapixel, marca tal, modelo tal, o cliente não tem noção. Não tem noção do que realmente vai ser instalado. Aqui é a forma de a gente fazer com que ele visualize o que a gente vai colocar. Então, essa etapa aqui é de extrema importância. Pô, Wagner, mas eu não tenho um software de layout 3D. Não precisa. Dá de fazer de uma porrada de forma diferente. Pode fazer um croquis. Às vezes até feito à mão, se for o caso. Dá um print e coloca ali. Claro, acho que é meio porco, mas vamos dizer assim. Pode fazer aqui no PowerPoint. Pode fazer no Paintbrush. Existem várias ferramentas na internet para você fazer desenho. Fazer um desenho de onde vai ser o posicionamento das câmeras, onde vai ser o posicionamento dos setores. Tem uma outra aula que eu fiz aqui sobre aplicativos, onde eu mostro vários modelos, vários aplicativos, tanto gratuito quanto pago, para você poder fazer a apresentação. E além disso, você pode usar uma outra coisa aqui. Deixou, trocar de tela. E aqui, dei duas opções para vocês terem uma ideia. Aqui funciona tranquilo. Então, aqui, todo ele está com base no software de projeto 3D. Mas o que você pode fazer aqui para ficar mais simples? Usa a apresentação do próprio fabricante. Só que vamos lá. Um segundinho de atenção aqui, tá? Um segundinho de atenção. Quando eu falo elemento visual e utilizar a apresentação do fabricante, não é botar a imagem do produto. Já vi muito. Ah, Vário, mas tem o HD ali que está a imagem do produto. Mas aqui o assunto é outro. Eu vou falar o porquê. Mas daí o cara vai lá e coloca a imagem do DVR. Cara, o cliente que é legal, o que ele olha? Ele olha aquele troço preto lá e ele vai dizer assim, é um DVD. É um aparelho de DVD. Ou, para quem é das antigas aí, é um videocassete. Entendeu? Então, aqui não é a foto do produto, e sim o que ele resolve. Então, por exemplo, aqui. O que eu coloquei aqui? Só para dar exemplo, tá? Entrei no site do fabricante lá. Peguei um modelo de câmera aleatória. Tirei um print e coloquei aqui. Então, vamos lá. Falando, ó, imagem em Full HD para captar cada detalhe. Então, aqui eu consigo explicar para o cliente o porquê do Full HD, por exemplo. Inclusive, lá muitas vezes tem imagens assim, né? Mostrando como que é HD, como que é Full HD, como que é 4 MB, como que é 8 MB. Então, esses benefícios, essas características são interessantes você mostrar. Não precisa ficar mostrando a foto do produto. Sim, é característica. Então, aqui, pô, eficiência, pode monitorar no escuro. Enfim, coloque alguma coisa referente àquela solução que você está fazendo. Pô, aqui é uma câmera com infra, mas vamos supor que você está usando uma Dark Fighter, uma Color Vu, uma, sei lá, qualquer uma dessas soluções, Starlight, né? Qualquer uma dessas soluções que enxergam colorido no escuro. Menciona aqui, coloca, né? Vai lá no site do fabricante, pega lá. Normalmente tem a apresentação mostrando. Ó, aqui é com uma câmera normal, aqui é com a nossa. Isso daí que é importante, não o modelo da câmera e marca. Beleza? Pô, vai, mas por que tu colocou o HD? Só pra dar um exemplo. Por exemplo, aqui, né? Falando sobre o HD CFTV e o HD pra computador. Falando sobre a operação dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui já é uma oportunidade de tu mostrar pro cliente, ó, os detalhes do meu projeto. Eu tô colocando um equipamento, tô colocando o HD que ele é feito pra trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana. Enquanto muitos dos meus concorrentes vão estar colocando HD normal, HD de computador. Ele é feito pra trabalhar em horário útil, em horário comercial. Consequentemente, ele é pra trabalhar lá 8, 10, 12 horas por dia no máximo. Pô, mas tem mais um monte de coisa aqui no HD. Tem. Só que se você também for colocar tudo, vai ficar um negócio gigante. Então, elenque ali algumas coisas, elenque 3, 4 coisas que são importantes pro teu projeto e mostre, tá? Mostrar pro cliente o que você tá falando. E aqui tem uma porrada de coisas que você vai fazer de acordo com o teu orçamento, de acordo com o teu projeto. Beleza? Ficou entendido até essa parte aqui da solução técnica? Então, solução técnica, eu falei do projeto em si, e aqui eu posso colocar uma descrição do que eu tô colocando, local e tudo mais. Faço um layout, faço um detalhamento de projeto, faço o que for necessário pra que o cliente entenda a minha proposta, tá bom? Então, vamos voltar lá pra outra apresentação. Deixa eu baixar aqui. Tá bom? Então, primeira etapa a gente venceu, que é aquela etapa da apresentação. Segunda etapa, solução técnica. E aí nós vamos pra terceira etapa, onde a gente vai fazer a apresentação comercial da empresa e os entregáveis. Beleza? Então, aqui ó, proposta comercial. No meu caso, tá? Pô, Vário, mas não vou falar novamente no CFT, né? Ah, eu não tenho CFT. Não coloca. Ah, eu não tenho, mas deveria correr atrás pra ter. Ah, Vário, não tem NR10. Deveria ter. Obrigatório pra todo mundo que trabalha com rede elétrica de baixa tensão. NR10 tem que ter. NR35 tem que ter. Trabalha em altura. Vai trabalhar em cima de uma escada? Precisa. Então, aqui você mostra que você está preparado pra atender o cliente. Faz uma breve apresentação da tua empresa. Então, aqui tu pode simplesmente falar, ó, apresentar assim, assim, assado. Não precisa fazer aquela apresentação monstruosa. Precisa ser dedicado pra o que tem a ver com esse cliente. Beleza? Então, aqui você faz a apresentação e coloca o escopo dos entregáveis. Isso é o que você vai entregar junto pra ele. Aqui eu dei alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui. Projeto em 3D com posicionamento. Foi esse caso aí, né? Projeto em CAD. Pô, Vário, eu não vou fazer projeto em CAD. Não coloca. Eu só dei alguns exemplos que normalmente eu coloco. Manual de instrução dos equipamentos. Pô, é legal você montar uma pasta com todos os manuais. Manual seu, inclusive. Por exemplo, CFTV. Pô, cria um manual, entrega junto pro cliente. E manda também, obviamente, vai mandar depois pra ele deixar arquivado o digital. Mas entrega um manualzinho lá. Tipo, como ele configurar uma nova conta no aplicativo lá pra ele ter acesso. Como ele visualizar as imagens. Como ele fazer tal coisa. Como ele ligar o alarme. Como ele desligar o alarme. Manualzinho básico. Que tenha a tua marca. Legal? Então, é interessante você fazer isso daí. Emissão de termo de responsabilidade técnica. Garantia integral de um ano sobre equipamentos e mão de obra. Isso daqui é uma outra história, né? Se você olhar, tem vários vídeos que eu falo sobre essa questão da mão de obra. Não tem porque você dar menos de um ano de garantia na mão de obra. O equipamento é um ano. Dê um ano também. Pô, vai em uma parte por lei há 90 dias. Beleza! Normalmente, numa instalação nova que você faz. Com equipamento bom. Quantas visitas adicionais, quantos atendimentos adicionais você precisa fazer entre o terceiro e o décimo segundo mês? A uma, duas. Vamos supor que seja uma. Se tu pegar e incluir no valor do teu orçamento mais um atendimento, pronto. Tu dá lá e cobre pra ele. E aí você entrega isso daí como um benefício. E na sequência, obviamente, aqui você vai colocar os serviços recorrentes. O que são os serviços recorrentes? O que pode ser um monitoramento, monitoramento de equipamento, monitoramento de alarme, pode ser uma ronda virtual, pode ser um backup em nuvem, enfim. Tem uma porrada de coisas que a gente consegue colocar aqui, tá? Então, novamente, importante, aqui vai entrar sempre um serviço recorrente. Então, no mínimo, um recorrente. Deixa eu falar sobre uma solução técnica. Tinha esquecido isso, ó. Foi bom relembrar. Vocês estão vendo que tem uma solução aqui? Tem apenas um orçamento? Tem apenas um sistema? Por que isso? Isso também é proposital. Pô, mas eu tenho várias opções. Cara, você é o profissional. Você é o médico. Você é a referência do cliente. Lembra que eu falei você se tornar a referência? Você é a referência. Você tem que dizer pra ele o que é o melhor. Com o seu conhecimento. Pô, já imaginou tu vai no médico, tá lá com uma dor de cabeça, o negócio, o médico diz assim, ó. Tá aqui, ó, uma lista de quatro remédios que você pode tomar. Escolhe aí qual tu quer. Não. Ele já vai te dar o remédio específico. Que ele entende que é melhor pra aquela solução tua. Pra aquela necessidade tua, pra aquela dor, né? E, obviamente, ele vai olhar. Se tu tem alguma alergia, alguma coisinha aqui, é a mesma coisa. Então, a gente apresenta uma solução apenas. Isso daí facilita no quê? A gente acaba criando uma referência. Então, quando a gente coloca uma solução... O cliente entende daqui como uma consultoria, entende como um projeto. Não existe como numa consultoria eu dar dez soluções. Não, eu vou dar a melhor solução. Eu até posso ter outras, mas as outras vão ficar na manga. Então, eu vou dar uma solução técnica apenas e não uma porrada. E, obviamente, isso daqui vai combinar com o quê? Não tem tanta dúvida do cliente. Quando tu coloca duas, três dúvidas, duas, três soluções, o que pode acontecer? O cliente fica na dúvida qual que é a melhor. E agora? Eu coloco Full HD ou eu coloco HD? Eu coloco 10 ou coloco 16 câmeras? O que eu vou fazer? Normalmente, qual que vai ser a decisão dele? Pelo preço. Aí, novamente, a gente vai cair no preço. Ele vai olhar as soluções e ele vai decidir por qual referência? Pelo preço. Então, quando você coloca uma, a gente tem uma única solução sendo entregue para o cliente, tá bom? Garantia. Galera da mentoria do treinamento, atento agora, tá? Vocês devem lembrar que até o outro modelo a gente tinha aqui escrito um ano de garantia. Sobre equipamento e um ano de garantia sobre serviço. Eu decidi colocar ícone para destacar. Por quê? Porque, novamente, isso daqui é de extrema importância. Isso daqui dá segurança para o cliente. Ele saber que o equipamento tem garantia. Nesse caso aqui, até eu coloquei uma imagem da questão do HD. E, por exemplo, o HD, ele tem três anos de garantia. Então, o que for adicional ou o que tiver mais garantia, tu menciona aqui também. Pode colocar uma foto, mas pode escrever, pode colocar um outro ícone. Então, o HD que eu estou te orçando tem três anos de garantia. O eletroíma, se eu não me engano, acho que normalmente ele também tem dois, três anos, né? Alguns HD têm cinco anos. Alguns equipamentos têm dois anos, têm três anos. Algumas câmeras, né? Algumas marcas aí trabalham, marca ou alguma solução específica, trabalham com dois, três anos de garantia. Então, aqui você vai mencionar isso daí. Você vai dar essa segurança para o cliente. E também a questão do serviço. Novamente, reforçar. Aqui é uma forma de você reforçar a tua referência com um ano de garantia sobre a mão de obra. Fazendo aquele cálculo que eu te falei de incluindo aqui o valor de um ou dois atendimentos adicionais. Já coloca dentro da proposta. Para o cliente, isso daqui é um adicional, é um benefício. E, novamente, é mais uma argumentação tua. Ó, estou te dando um ano, inclusive, sobre o serviço. E aí, falando agora da solução, né? A gente vai para a condição de pagamento, tá? Vamos lá. Condição de pagamento. Ao invés de fazer, por exemplo, assim, né? Que muita gente daí colocaria assim, por exemplo. Solução completa instalada. Aí, coloca aqui, por exemplo. 10 mil. 10 mil reais. E daí, coloca. Ou 12 vezes de mil reais no cartão de crédito. Normalmente, isso daqui que é colocado, né? Colocado assim. Não precisa, tá? Pelo contrário, não deve. Aqui, o ideal é a gente apresentar o menor valor possível. Então, já coloca na melhor condição de pagamento. Entrada, mas 12 vezes de tanto. 12 vezes de tanto. E na forma de pagamento, aí você pode mencionar cartão de crédito, boleto, financiamento, sei lá. Aí, tu coloca aqui o que for necessário. Mas isso daqui é de extrema importância que você apresente dessa forma correta. Se você tá apresentando pra um condomínio, por exemplo, ateia já pelo número de moradores. Pô, quantos apartamentos tem? Ah, tem 50 apartamentos. Já pega o valor e já divide também por 50 apartamentos. Mostra. Aí, nesse caso, pra não ficar tão quebrado, você pode mostrar. Solução completa, instalar 12 vezes de tanto. E embaixo, você pode fazer o cálculo lá. Valor por apartamento, tanto mensalmente. Legal? Então, isso daqui é importante pra quê? Pra que você viabilize pro cliente e mostre pra ele. Se você fizer essa condição de pagamento, conforme eu tô sugerindo, utilizando os cálculos lá de parcelamento, cálculo de locação, se for o caso, você também vai se diferenciar em muito. Porque a grande maioria faz em uma mais uma, uma mais duas, uma mais três no máximo. E aí, quando você estende um pouquinho o pagamento, coloca em seis vezes, por exemplo, já facilita pro cliente. E facilitando, ele acaba comprando. É aquela história, né? Comprar um carro à vista, poucas pessoas hoje em dia podem comprar. Mas parcelado, financiado, até quem não pode pagar a compra. Então, essa é uma condição que a gente tem que ficar ligado aqui nesse modelo de proposta, tá bom? E aí, a gente vai pro aceite. Bom, pra que serve o aceite? Serve pra eu pegar a assinatura do cliente, serve pra eu formalizar a venda. Pra não ter aquele negócio de, ó, até aqui a proposta, tudo certo? Aí vira as costas e vai embora. Igual eu já ouvi várias vezes, né? Pô, e aí, eu devo entrar em contato com o cliente? Claro que deve entrar em contato com o cliente. Sempre que você sai de uma apresentação de orçamento, você tem que já ter uma data do próximo contato. Pô, chegou nessa etapa aqui, o cliente fala o seguinte. Ah, Wagner, é... Eu vou ter que ir, vai ter uma reunião de condomínio, vou ter que falar com a minha esposa, vou ter que falar com o meu sócio, vou ter que falar com o meu marido. Ok. Só que você tem que sair daqui com uma data. Assim, ah, ok, tranquilo. Até quando você acredita que isso daí vai estar concluído? Até quando você vai ter uma resposta? Ou melhor ainda, né? Pô, posso te ligar então tal dia pra ver se até lá você já resolveu isso daí? Você acredita que até tal dia você já resolveu isso daí? Pra quê? Pra que você já tenha um próximo contato pra entrar em contato com ele falando, fulano, pô, eu te apresentei a proposta naquele dia e tal, queria saber, e aí, conversou com a tua esposa? Conversou com o teu sócio? E aí, fizeram a reunião lá do condomínio? Você sempre ter uma próxima data, um próximo contato, tá? Pra quem é aluno, isso daqui vai estar lá dentro da proposta, lá dentro da plataforma a partir de amanhã, tá? Onde que vai estar? Deixa eu até mostrar pra vocês. Ah, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Lá dentro da plataforma, lá no módulo trilha da mentoria, tá aqui, ó. Modelo de proposta, esse é o modelo anterior, tá? Então eu vou colocar aqui o modelo de proposta 2023. E vocês têm também lá dentro, além disso, tem lá a explicação detalhada na prática, tá? Então tem lá eu comentando individualmente cada um dos detalhes, mostrando as modificações. Tem também o modelo de proposta pra pessoa física, tem o modelo de proposta pra pessoa jurídica, e vocês têm lá todos os outros materiais, tá? Além, obviamente, da aula ali de solução técnica e financeira, que é importante vocês revisarem, tá? Então, solução técnico e financeira, proposta, essa daqui provavelmente eu vou tirar do ar, vai entrar a proposta 2023, e aí o modelo de proposta e explicação na prática e os modelos passo a passo, tá bom? Então fiquem ligados que vai estar lá dentro da plataforma. E quem não é aluno, se tiver interesse, aqui embaixo, no link da descrição, também tem as informações sobre o treinamento e as mentorias, tá bom? Pra quem quer um pouco mais de conteúdo, que ainda não tá no treinamento e ainda não tá na mentoria, me segue no Instagram, arroba Wagner Camilo, pode mandar dúvida lá no chat, tá? Pode mandar uma mensagem, eu respondo 100% das dúvidas. Então, qualquer dúvida que tiver aí sobre essa aula, pode mandar, ou com alguma outra aí sobre segurança eletrônica em si, principalmente vendas e gestão, né? Os links vão estar todos aqui na descrição, então tá um link ali pra baixar material, tá um link da Masterclass sobre o método verde segurança eletrônica, tá o link do treinamento, se você precisar, eu acho que tá até o link do meu WhatsApp também e do Instagram, tá? Tá tudo ali na descrição, beleza? Povo, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, espero que vocês principalmente consigam aplicar e tenham mais resultados aí, beleza? Fui!